Meghan Markle e Kate Middleton mudaram completamente as suas vidas desde que entraram para a realeza britânica. Enquanto a americana já tinha uma relação com a fama, a inglesa levava uma vida completamente anônima. Como todo mundo já sabe, o Príncipe Harry fez a maior prova de amor ao aceitar deixar a vida de monarca para viver com a sua amada na América do Norte como uma pessoa comum, bem longe aí da família real. Bom, quer dizer, mais ou menos. Eles ainda são Harry e Meghan, né? Um dos motivos para isso teria sido a dureza com que a imprensa britânica tratava a Meghan. Ela foi criticada várias vezes por fazer coisas simples que sua concunhada Kate, por exemplo, também fez e até foi aplaudida por isso. Eu tenho aqui algumas provas de que ela está mais do que certa e que os ingleses ficaram bastante chateados porque ela não quis se curvar para tradições bem inúteis, né? Digamos de passagem. Não podemos também nos esquecer que os membros diretos do trono real não podem trabalhar e são bancados pelo dinheiro público, o que gera uma polêmica também, né? As pessoas têm ou não têm o direito de saberem tudo da vida deles. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Casamentos reais. Nesse primeiro tópico, tivemos duas polêmicas com Meghan Markle, que fez exatamente como o Middleton, mas a primeira foi elogiada. Vamos lá! A Kate e o príncipe William trocaram as alianças no dia 29 de abril de 2011, lá na abadia de Westminster. Na época, a futura duquesa de Cambridge pediu que o local fosse perfumado com os produtinhos lá de uma marca de luxo preferida dela. De acordo com o Daily Mail, uma seleção de velas, lavagens de mãos e loções da Jo Malone foram usadas ali na abadia. O melhor é que os cheirinhos escolhidos por ela ainda foram detalhados. A Kate Middleton optou por aromas de primavera com Orange Blossom, Toranja Limão e Manjericão. Ela também foi elogiada por ter escolhido para si um lindo e discreto buquê, que assim como a noiva, era elegante, sem fazer muito esforço. O Express ainda ficou descrevendo que as flores simples e sazonais tinham uma história de amor por trás, que remetia ao século XIX. O jornal chega a dizer que isso tem a ver com o fato dela ser uma plebeia, que se tornou duquesa. Já a Meghan se casou com seu bozão, Príncipe Harry, em 19 de maio de 2018, na Capela de São Jorge, dentro do castelo de Windsor. Vocês vão aí se lembrar também que teve um monte de polêmica com a escolha do vestido dela, com o fato de ela andar uma parte sozinha, até o altar e por aí adiante. Tretas não faltaram. Mas isso também não foi tudo, não. Segundo o Daily Mail, Meghan Markle agiu como uma ditadora ao solicitar que fosse pulverizado seu perfume na Capela de São Jorge, construída no século XV. A publicação enfatiza que a equipe da realeza foi educada e firme ao explicar que aquela era a Capela da Rainha Betinha e que aquilo não era apropriado. E mais, a Meghan Markle usou um buquê exatamente idêntico ao da sua concunhada, Kate, e adivinha só? Sim, encheram o saco dela. A alegação era de que as flores colocavam a vida de Charlotte, filha da Kate Middleton e do Príncipe William, em risco, pois ela poderia causar alergias à criança. O mesmo Express, que elogiou a Kate e contou a história antiga de amor, lá chegou a falar que as flores eram mortais, pois foram replicadas na coroa de flores das crianças e elas poderiam ingeri-las sem querer. Hipocrisia, né? A gente vê por aqui. Mão na barriga. Vamos falar de uma coisa tão boba que jamais seria notícia em nenhum outro lugar do mundo, que é colocar a mão na barriga de grávida, como qualquer outra grávida faz. É isso mesmo que você ouviu. A Meghan já foi criticada por colocar a mão na barriga. Em março de 2018, portanto quase um mês antes do último parto da Kate Middleton, ela foi vista chegando em um evento com a mãozinha ali na barriga. A manchete do Daily Mail dizia, abre aspas, Não falta muito. Grávida, Kate Middleton trata com ternura sua barriga enquanto encerra seus deveres reais antes da maternidade, fecha aspas. Na minha opinião, colocar ou não a mão na barriga não deveria fazer a menor diferença, mas a gente só percebe o quanto isso importa quando em janeiro de 2019, Meghan foi ironizada. O jornal dizia, abre aspas, Por que a Meghan não consegue tirar a mão de sua barriga? Especialistas analisam a questão que o país não para de comentar. Seria orgulho, vaidade, atuação ou, quem sabe, alguma nova técnica de ligação? Fecha aspas. O abacate. Até o abacate se tornou polêmica na vida da ex-atriz. Vamos começar agora pela Kate. Ainda durante a gravidez dela, de Louis, o seu terceiro filho, ela ganhou um abacate do príncipe William. Mas não era uma simples fruta, não era um simples abacate. O príncipe teria recebido o presente de um garotinho durante um evento. Ele estava ali embrulhado em um laço e o menino disse que sua mãe também estava passando mal durante a gestação. O monarca levou o abacate à sua esposa e o Express julgou uma ótima ideia, pois poderia combater os enjôos matinais. Mas a Meghan não tem o direito de comer abacate, não, meu filho. Só a Kate que pode. Quando ela estava grávida do arte, o estilista dela, o Daniel Morton, fez uma visitinha e levou algumas torradas de abacate para a princesa. Ele, o estilista, postou a foto do Brunch no Instagram e foi o suficiente para o Express fazer um artigo para lá de irônico com a seguinte manchete. Abre aspas. O adorado abacate de Meghan está ligado aos direitos humanos e a seca, a grande vergonha dos millennials. Fecha aspas. O Daily Mail também surtou com a fruta e disse que ela estava sendo hipócrita de defender a bandeira da igualdade racial e do empoderamento feminino enquanto destruía o planeta. Oi? Os dois foram duramente criticados no Twitter por terem perdido tempo fazendo essas manchetes aí super atelatórias. Batizado. Esse assunto também deu o que falar em junho de 2018, o Daily Mail relatou que a Rainha Betinha não poderia ir ao batizado do pequeno Lewis, o filho de Kate William, porque ela tinha outros compromissos ali na data. Na verdade, ela tinha uma semana bem cheia, era o aniversário do centenário da Força Aérea Real e ainda também receberia a visita de Donald Trump. Isso não tinha problema nenhum, afinal a Rainha é uma senhora bastante ocupada, todo mundo sabe disso. Mas ela também não ia conseguir ir no batizado do Orte e isso sim foi a grande decepção britânica. Um ano depois, em julho de 2019, o Daily Mail se indignava porque, abre aspas, O jornal ainda fez questão também de dizer que o jovem casal não queria saber de nenhuma tradição, né, queria sair igual rolo compressor em cima de tudo que os britânicos estão acostumados. Natal longe do Reino Unido. Essa polêmica é bem quentinha, quase saindo do forno. Vou voltar aqui um pouquinho no tempo, pra todo mundo entender direitinho. Em dezembro de 2016, ficamos sabendo a informação importantíssima de que o duque e a duquesa de Cambridge iriam passear, né, aliás, passar um segundo Natal mais íntimo com a família da Kate. E, portanto, não iriam se juntar a rainha na casa de campo de Sandringham. A publicação afirma que algumas fontes explicaram, né, que a rainha foi super compreensiva e achou bem legal aí eles terem feito, terem tomado essa atitude. Já que é um dilema que muitos casais têm porque querem passar os feriados com as suas famílias, né, tanto do lado do pai quanto da mãe. Como vocês bem sabem, o Harry e a Meghan também passaram as festas de fim de ano com a família da americana, né, da Meghan. E isso foi inaceitável. Uma ofensa à rainha, segundo a imprensa britânica. Em 13 de novembro de 2019, o Daily Mail escreveu um artigo bufando de raiva. O jornal disse que a rainha esperava ter a família por perto nas festividades de fim de ano e que a tradicional reunião de família estava ali presente no calendário da Betinha pra todo mundo ver. A manchete era a seguinte, abre aspas, a rainha não merece mais do que essa desconcertante ausência festiva, fecha aspas, produtos licenciados. Outra coisa que causou bastante alvoroço recentemente foi a decisão do Harry e da Meghan de patentearem camisetas, casacos, diários e mais uma pá de coisas que podem ou não se tornarem uma linha da fundação Sussex Real. Como eles estão saindo do guarda-chuva da monarquia, é bem normal que eles busquem outras fontes de renda. Aliás, esse dinheiro nem deve ser usado pra pagar conta, mas talvez pra ajudar organizações que defendem causas importantes que os dois também defendem. Algo que, inclusive, que eles são muito ligados. Foram mais de 100 produtos e olha, tá todo mundo doido pra virar realidade. Imagina se a Meghan imitasse a Larissa dos 90 dias e fizesse a camiseta, quem é contra a duquesa de Sucsas vai cair. Mas o fato é que eles não foram os primeiros a inventarem isso. E claro que a culpa toda caiu em cima da Meghan. E o Daily Mail enfatizou que o casal começou a patentear tudo quanto foi coisa, seis meses antes de anunciar o Megzit. O novo apelido aí que eles colocaram pra saída dos dois da monarquia. Uma brincadeira com a palavra Brexit. Você acha que William e Kate seriam capazes de fazer uma coisa dessas? Não seriam, eles já fizeram. Em janeiro de 2014, o jornal elogiava o fato desse casal ter criado várias empresas pra proteger a marca deles. Eles foram super elogiados na época, afinal, a abertura dessas empresas iria permitir que eles lançassem toalhas, xícaras de chá e outros itens oficiais pra vender futuramente. Eles ainda disseram que todo mundo no Palácio de Kensington, que é onde eles vivem, estava animado com essa ideia. Agora que você viu isso até aqui, a Meghan deveria ter dado a meia volta no aeroporto mesmo, né? Você teria ficado lá e aturado tudo isso no lugar dela? Me conta aqui nos comentários. No outro vídeo que a gente fez, algumas pessoas comentaram que ela já sabia que ia ser assim, né? Já sabiam que estava se metendo. Mas, na verdade, ela já devia saber que Kate e William tinham muita cobertura midiática. Não que eles encheriam de crítica tudo que ela fizesse, mesmo que fosse idêntico ao comportamento da Kate Middleton. Mas me diga aí, você também já quer ver Meghan e Harry bloreirinhos vivendo de licenciados? O que vocês comprariam? Eu acho que eu compraria tudo. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!